Bom, vamos nessa então, rapazes, é da partida de Cyclops, tá? Partida de Cyclops Deixa eu mostrar o emblema que eu tô jogando aqui, eu tô em Du Tá eu e o Jungle, né? O nosso Jungle tá de Natalia E aí eu peguei o Cyclops aqui porque eu fiquei com vontade de jogar com ele, cara Não sei porquê, alguma coisa falou, não, vai de Cyclops Eu falei, não, demorou, vambora E também pra mim tentar aumentar o meu Pocon Rate dele, né? Bom, o Cyclops que eu tô jogando aqui é um Cyclops com cooldown nos talentos É aquele um pouco padrão, vamos dizer assim E o vampirismo nasceu no segundo talento, só que de emblema existe dois O de mago e aquele básico que dá muita regeneração Aí você pode escolher o que você gosta mais Aqui a gente vai fazer uma build padrão Pra chamar de penetração e rouba de vida, não tem muito segredo essa build Se os caras verem dando um peteleco muito grande Eu posso fazer um peito bruto pra ganhar mob speed E também pra ganhar defesinha, tá? O Cyclops, ele torra, mano, tá, rapaziada? Torra com vontade, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah lá Tá ok, vamos só sair Dá aquela ajuda ao Bruno A Natália mais a late game Dá pra usar, cara Nossa, só deu uma só Não vai dar pra bregar aqui Tá, tá todo mundo nível 3 ainda Só que eu perdi o farming no mid, né? O show dos caras joga bem, hein, rapaziada Aliás, eu ia pegar nível 4 e eu morro, né? Oh, deixa eu vir, Matildinha Posso ficar sem o nível 4, não Posso ficar sem o farming, não O Cyclops na jungle é mais forte que ele no mid, tá? Só que no mid ele fica sem mana rapidão, velho Na jungle ele tem o blue Aí o bluezinho consegue segurar um pouco Beleza, os caras roubou o God Nice, nice, nice Beleza, essa PT aqui Eu acho que é todo mundo mítico, tá? Era todo mundo mítico, né? Temporada passada A partida aqui tá jogando todo mundo certinho Beleza, vambora O meu jogo é mais mid late game Então demora mesmo? Demora Principalmente porque eu tenho que fazer um cooldownzinho Não vai dar briga aqui Vamos só esperar Tá ok A gente causou bastante dano ali A gente causou bastante dano ali Tá, a Leslie tá aqui Puxou também, está aqui, tá? Só esperar Os caras matam, talvez Tá, beleza Só que vai todo mundo morrer, eu acho E a Nath foi de base Eu acho que late game a gente vai sofrer bastante aqui Vou ter que ter dano pra matar Show E ainda os caras vão ter Leslie late game É triste, é triste Quando eu travo é triste mesmo Meu cooldown já tá legal, rapaziada A gente leva essa torre Ela não vai defender É bom que o meu DC fica grande, né? É bom que o meu DC fica grande na partida Tá, o meu cooldown parece Não sei, cara Parece que tá demorando demais Mesmo com a build de full cooldown Vamos ver, midiagame Acho que um corta-cura nessa daqui Também seria bem good Mas eu vou deixar a Matilda fazer o corta-cura Vou deixar ela fazer o corta-cura Tá bom, né? Tá bom Foi tão ruim não, rapaziada Foi tão ruim não Morri Ah, mano Que mentira, velho A torre focou eu, mano Por causa da bolinha É isso aí Vamos ver se essa Leslie vai passar aqui A gente pega ela Coloca o eliminar na cara dela Tá, meu roubo de vida é feito agora A gente tá com muito dano, rapaziada Muita dano Será que a gente explode a Leslie? Não, acho que não Melhor sair Depois a gente vai ter que derrubar algum jeito Pra diecar na Leslie, né? Ah, eu já tô bem forte já Aqui 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 acabou, hein? Nesse ponto? Acabou Tô sem, mano Tá, a mana tá regenerando bem, né? Parece que nem tem um blue A gente consegue fazer o Lorde lá, eu acho Tem um espírito maligno em você Vamos ver se eu consigo matar ele Tripla Eliminação Beleza Já tô gigante aqui Como eu falei pra você Chegou um ponto do jogo que Ah, eu queria muito esse blue, velho Tá, beleza Encostou Mano, se eu tivesse aquele bluezinho, rapaziada Pô, o pior que eu ganquei ele Era só pra ele deixar o bluezinho, velho Só pra ele deixar o bluezinho Mas tá safe Vambora, vambora Já era Aqui Aqui eu tô gigantesco, gigantesco Faz o Lorde O Bruno faz Qual item você tá usando? Cara, eu já mostro minha build pra você Já Aqui, ó Calma Tá Ó Esse é o item que a gente tá usando por enquanto Daqui a pouco eu fico mais forte ainda Aí você Aí já era mesmo O esquema de jogar com o Cyclops é o avançar Aqui eu posso fazer cristal, tá? Pra não ser onde tá o show Esse blue que era, hein Eu morro por esse blue Ah, o show roubou, velho Teve muito o que fazer ali, né Rapaziada O show tava vindo Ele ia me chutar Não ia valer a pena chegar próximo Não ia valer a pena Mas aqui a gente já tá bem forte já Demorou, demorou Beleza, vamos só sair, rapaziada Cara, aqui eu tô gigantesco Gigantesco, gigantesco É só esperar o bluzinho e já era O bluzinho não O Lorde acabou Boa noite, Nil O Lorde vai, vai acabar Uma hora tem que acabar, né Uma hora tem que acabar a sorte Uma hora acaba Dá pra fazer o Lorde O Lorde nasceu A gente faz GG O cara não vai puxar aqui, né Era muito agressivo Era muito agressivo Passou essa lentidão do... Do mago dos caras Nossa, nice salvamento, hein Por que eu mate esse cara aqui Anota não Nossa, a Lesley foi pra longe, hein Vou fazer um Lorde com a Natalia e GG Natalia já fez, já Eu queria arriscar uma play, tá Não faça isso em casa, tá, rapaziada De alguns segundos Não faça isso em casa, hein Na verdade eu tenho um blue Eu prefiro o blue do que fazer a play arriscada Calma O blue me interessa Pelo blue eu dou a minha vida Vou pegar os caras na back Vou sem usar todo mundo aqui GG, rapaziada Então tá aí, uma gameplay de Cyclops, tá O Cyclops, ele continua muito forte Eu acho o Cyclops mais forte na side Na side, não, na jungle Só que ele no mid de avançar, cara Chega um ponto do jogo que é difícil matar o Cyclops Não é qualquer pessoa que consegue matar o Cyclops, cara Não vai ter que ir todo mundo em cima O pessoal vai ter que gastar flash Dar algum controle E aí eu gosto muito do... Do avançar pro Cyclops sair correndo Ainda dá muito bom Conseguimos aí oito vitórias seguidas na rank MVPzinho Meu time jogou bem, não vou mentir GG, hein, mano God, recomendo demais o Cyclops aí Tanto na jungle ou aqui No mid, hein, fechou? É nóis I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes 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 Obrigado.